É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias de games aqui no nosso canal. E galera, na madrugada do dia 13 para o dia 14 aconteceu a tão esperada conferência da Sony que iniciou com a apresentação de uma orquestra sinfônica que tocava trilha sonora enquanto o personagem Kratos de God of War estrelava uma gameplay simplesmente perfeita. É isso aí galera, God of War. E não é God of War 4, nem God of War, deuses do Olimpo, nem nada disso. É só God of War. E ele vai trazer sim, como os boatos estavam trazendo, a mitologia nórdica para o jogo. O game está sensacional, o Kratos tem novos poderes e uma dinâmica de batalha totalmente nova apesar da brutalidade ainda ser a mesma. Na gameplay apresentada a gente vê vários gigantes e dragões. O game com certeza promete galera. Em seguida a Sony apresenta uma sequência de trailers de games começando com Days Gone que é um jogo mundo aberto, open world. onde o protagonista é um mercenário. Mas a gente não vê nada mais do que um trailer bem simples mesmo. O trailer que foi apresentado na sequência foi o The Last Guardian que mostrou ótimos gráficos e anunciou o lançamento para 25 de outubro desse ano e tinha muita gente esperando o lançamento desse game mesmo. O próximo da lista é um gameplay de Horizon Zero Dawn que lembra muito a Uncharted no modo de jogo, em craftar instrumentos, enfim. O jogo se passa num mundo onde os animais e as máquinas se fundem e a protagonista precisa recuperar o controle para a humanidade. Outro trailer apresentado foi o do game Detroit Become Human um jogo de mistério e investigação onde você decide que rumo a história vai tomar com base nas suas decisões. Mais uma vez ótimos gráficos e promete uma imersão completa do jogador. Um dos mais surpreendentes games apresentados pela Sony em sua conferência foi o Resident Evil 7. A galera que é fã da franquia vai ficar maluca. O jogo já vem com realidade virtual. Lembra um pouco de Silent Hill pelo terror apresentado no jogo. Com certeza o jogador vai ter que ter um coração forte pois o game promete dar medo e proporcionar uma imersão completa com a realidade virtual. O lançamento está estimado para 24 de janeiro de 2017 só alguns meses, galera. Lembrando que o jogo pode ser jogado no PS4 com ou sem realidade virtual. Em seguida a Sony apresenta trailers de alguns games exclusivos do Playstation 4 com VR. É o Fairpoint, o Battlefront X-Wings, VR Mission que é aquele jogo de Star Wars. O Batman Arkham VR, não aparece muita coisa só um teaser bem rápido. O Final Fantasy XV VR Experience que está muito legal. E o Call of Duty Infinity Warfare. Outro anúncio muito esperado pelos gamers é a parceria da Sony com a Activision que vai trazer de volta o jogo remasterizado Crash Bandicoot. No Skylander o usuário vai poder personalizar o personagem ou seja, são três variações do jogo que a Sony está trazendo aí com essa parceria da Activision. Mais um game muito esperado é o Lego Star Wars para os fãs da franquia Lego esse vai ser muito bom. É o Lego Star Wars The Force Awakens que apresenta um trailer cheio de bom humor e promete ser um jogo bastante divertido especialmente para a galera que curte mesmo o Lego. Na sequência nada mais nada menos do que o Kojima aparece na conferência da Sony dizendo que está de volta. Ele mesmo apresenta o seu novo jogo Death Stranding. Outro trailer incrível mostrado na conferência da Sony foi o Spider-Man PS4 que parece que vai ser um jogo exclusivo para a plataforma de Playstation 4. Mostra gráficos incríveis e uma jogabilidade digna dos games do Homem-Aranha. Mas ao final da conferência a Sony mostrou um compilado de trailer de vários games como Yakuza, Watch Dogs 2, South Park, Street Fighter, entre outros. Foi sem dúvida a melhor de todas as conferências da E3 até agora. Se vocês quiserem ver a conferência na íntegra é só acessar o site do Tecmundo que tem tudo lá, galera. Infelizmente não rolou a apresentação do novo modo história de GTA V que é o que muita gente estava esperando mas de qualquer forma a gente continua aguardando. Bom, galera, essa foi a conferência da Sony na E3 as demais vêm por aí. Ainda falta da Nintendo, né? Que provavelmente ainda vai rolar hoje. Aqui no nosso canal você fica sabendo de todas as novidades. Fique ligado aí se você ainda não é inscrito se inscreve no nosso canal e dá aquele like para ajudar. Se gostou do vídeo coloca nos favoritos. Qualquer dúvida, pedido, comentário, sugestão, crítica é só deixar aí nos comentários, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e valeu! Tchau!